Você vai ver agora a mega operação das polícias civil e militar no complexo da Maré. Houve uma intensa troca de tiros. O repórter Jackson Silva acompanhou tudo de perto com exclusividade. Veja. Cinco caveirões entram nas comunidades da região com a ajuda de um helicóptero da polícia militar. Desde o diante do risco, alguns moradores saem da comunidade com crianças. Durante o confronto, um homem que seria do tráfico, segundo a polícia, foi baleado. Ele foi levado para o hospital da região. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais cercam todos os pontos da comunidade. Um dos objetivos da operação é capturar traficantes e apreender armas e drogas nesta região. Um dos policiais avistou um traficante que está em cima da laje e, por isso, todos apontam para lá, já que pode haver um novo confronto. Os policiais tentam localizar um dos endereços dos traficantes. Neste ponto, eles observam uma casa que está logo ali na frente e tentam localizar os criminosos que teriam fugido após o confronto. Há informações de que um dos bandidos estaria escondido dentro desta casa, por isso, os agentes da CORE cercaram todos os pontos e estão agora à procura desse criminoso. Perto dali, um homem apontado como gerente do tráfico foi preso. Adriano Cruz de Oliveira foi encontrado no Parque União pelos agentes da CORE. Ele estava nesta casa e foi surpreendido com a chegada dos policiais civis. Drogas foram apreendidas, entre elas, vários malotes de cocaína.